Quem me tira desta copa E me leva até o céu Já vi fogo e terremoto Vento forte que passou Já vivi tantos períodos Mas tua voz me acalmou Todas nós tem ar de estrelas E ao mar dos seus limites Eu me sinto tão seguro Aonde? Não te acolo ao vítimo Não há perro Não há perro Não há perro Não há perro Ela se acalma Na voz daquele que tudo criou Pois tua palavra Ela é pura É tudo para onde ele crê 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 Está tudo para onde ele crê Não há perro Não há perro Não há perro Nem para onde ele crê É que quem me pede antes de dar Que até metade te agarra A voz daquele perigo que orou Dois amarras Ela é pura É tudo para o que ele tem